Comissão de Política Urbana realiza audiência pública para discutir a retomada das obras do Complexo Viário Sena Madureira. O Complexo Viário Sena Madureira começou a ser construído em 2011 no contrato da Prefeitura com o consórcio das empresas Queiroz Galvão e Galvão Engenharia. Mas as obras foram suspensas em 2013 durante as investigações da Operação Lava Jato e a suspensão foi mantida até 2019. Passado o pior período da pandemia, a Prefeitura está realizando estudos para retomar o contrato do empreendimento neste semestre, com os valores atualizados. A previsão é concluir as obras em 2024. A gente chegou que o valor atualizado dessa licitação seria coisa de R$ 369 milhões pelo índice do contrato. Para comprovar que esses valores são reais, são os que a gente pode utilizar para tomar decisão de continuidade de obra, nós vamos ter que retomar os projetos primeiro. Durante dois meses esses projetos vão ser finalizados e daí nós vamos refazer todas as planilhas de uma forma bastante cuidadosa e comprovar realmente que a solução de continuidade desse contrato é a melhor solução financeira para a cidade. O Complexo Viário Sena Madureira se integra ao Corredor Viário Sudoeste e Sudeste já existente, permitindo a interligação entre o Morumbi e a Avenida Doutor Ricardo Jaffé. As obras incluem o túnel Sena Madureira de 420 metros, que termina na rua Emboaçu, na Vila Mariana, e intervenções viárias na Avenida Doutor Ricardo Jaffé. O túnel começa ali, na Avenida Sena Madureira. A entrada do túnel não é pela mesma posição, então ela é defasada porque nós não temos muito espaço na Avenida para fazer a entrada conjunta das duas pistas que chegam e que saem da Sena Madureira. Então ali a gente vai ter uma defasagem entre a entrada e a saída, e ela vai sair lá embaixo, próximo, não chega na Ricardo Jaffé, vai sair próximo à rua Emboaçu, e lá vai ser feito um binário viário para melhorar a condição de fluxo de tráfego para que esses veículos atinjam a Ricardo Jaffé. É um importante mecanismo de mobilidade para o território que vem conectar a rua Sena Madureira a Chacraclabin, fazendo essa interface entre Santamaro, Moemi, Itaimbibi, ao Ipiranga, Vila Prudente. Também tem um ganho viário, não só para quem está passando pelo bairro, como eu coloquei, vindo lá do Morumbi para o Ipiranga, ou para o ABC, ou para a Vila Prudente, para o outro lado, mas também todo aquele miolo ali do bairro ganha em segurança e ganha em fluidez por causa dessa mudança da passagem da Sena Madureira ali com a Domingos de Moraes. Duas comunidades no trajeto podem ser removidas, a Souza Ramos com 74 moradias e Luiz Alves com 44. É isso, que logo no início da obra, a comunidade Luiz Alves vira um canteiro de obras e a Souza Ramos a gente vai buscar com a SEAB uma solução para essas famílias. Moradores de bairros afetados pelas obras opinaram e tiraram dúvidas sobre o projeto. É que não ficou muito claro para mim, secretário, se haverá a desapropriação de algumas áreas na Sena Madureira e onde exatamente vai começar esse túnel na Sena Madureira. E eu queria entender isso para poder entender como vai ficar ali o tráfico. E obviamente o fluxo das pessoas que passam aqui pela Maurício Clabin, em sua maior parte com destino ABC, Ipiranga e bairros vizinhos aqui, tem causado um aumento de tráfego bastante importante, prejudicando bastante as pessoas que moram na região. E nós que somos da região, nós sabemos o quanto é importante essa obra. Trava efetivamente aquela região, há necessidade já de muito tempo que nós estamos brigando para que nós possamos ter esse túnel, que irá melhorar muito o fluxo de automóveis lá na nossa região. Então, acreditamos, de acordo com o secretário, que até o final do mandato da gestão do nosso prefeito Ricardo Nunes, nós estaremos inaugurando essa obra tão importante para a cidade de São Paulo.